Vira alterações na ilustra. Você já conheceu alguém que trabalha com histórias em quadrinhos autorais? O meu primeiro GB rodado em gráfica, assim, é Pano do Bumerangue. É uma história pirata do fantasma, o personagem clássico das HQs. Nos Singulares desta semana, Diego Gerlach, quadrinista, ilustrador e designer. Sábado, 10h15 da noite. Tchau.